Música Brother, o que que foi isso, velho? Eu vi o carro dele capotando, eu falei, ih, já era. O cara vai me mandar um monte de mensagem. É isso, qual o seu problema? Você me tirou da corrida e do nada o carro dele aparece de volta na pista. E o cara tá sem dano, velho. E eu acabo tomando 5x. Pô.